IBERÊ Avança, avança! IBERÊ Avança, avança! IBERÊ é 40! O melhor governador! Vem com o IBERÊ, vem seguir em frente Vem que é pra fazer por toda nossa gente Tá com Vilma aí com você IBERÊ é quem comanda É com o pé quente, tá na cara Com ele a gente anda, sem ele a gente para Eu quero é crescer! Ninguém com blá 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 Eu quero é IBERÊ Eu quero é IBERÊ, BERÊ, 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 BARÀ, BARÀ Ninguém com blá 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 Nem vem com blá 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 Jbai, nem vem com blá 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 Eu quero é IBERÊ, BERÊ, 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 BARÀ, BARÀ Nem vem com blá 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 Eu quero é IBERÊ, BERÊ, 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 BARÀ, BARÀ É meu Rio Grande do Norte! É IBERÊ! É 40! O melhor governador Vem com o Iberê, vem seguir em frente Vem que é pra fazer por toda a nossa gente Tá com o Vilma e com você Iberê é segurança Tá com o Lula, tá na cara Com ele a gente avança, sem ele a gente para Eu quero é vencer Nem vem com blá 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 Eu quero é Iberê Avança, avança, Iberei